Tecnologias de vigilância que protegem as fronteiras do país. A ideia é dar uma resposta imediata às ameaças à segurança e defesa. É o sistema integrado de monitoramento de fronteiras que está sendo implantado pelo Exército Brasileiro. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Michel Temer, foi conhecer o projeto piloto do sistema que está sendo testado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um dos centros de comando do CISFROM fica em Dourados, Mato Grosso do Sul, a cerca de 230 quilômetros da capital, Campo Grande. Nesta quinta-feira, o presidente da República em exercício, Michel Temer, que também é coordenador do Plano Estratégico de Fronteiras, assistiu uma apresentação feita pelo Exército, visitou as instalações do centro e sobrevoou um trecho da fronteira, onde o sistema está em implantação. Acho que a tecnologia está sendo usada exatamente para, cada vez mais, aumentar a segurança no tocante às fronteiras. Vocês sabem que, muito recentemente, várias operações foram realizadas, mas eram reações episódicas, eram movimentações episódicas, a ágata, a sentinela, que deram os melhores resultados. E agora, o que está acontecendo é que, nesse sistema de fronteiras, é uma operação permanente que vai se estender por todas as fronteiras brasileiras. Isso vai preservar, de um lado, naturalmente, o combate à criminalidade, e, de outro lado, a própria soberania nacional pela proteção das fronteiras. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, lançado há quatro anos com o objetivo de combater crimes na região. Ele é considerado o maior projeto de vigilância de fronteiras terrestres em execução no mundo. E a previsão é que o sistema esteja totalmente implantado, monitorando os mais de 16.800 quilômetros de fronteiras do país até 2021. Atualmente, o CISFROM funciona em fase de testes, em uma faixa de 650 quilômetros, na fronteira do Mato Grosso do Sul, com o Paraguai e a Bolívia. Quando estiver em pleno funcionamento, o sistema vai monitorar uma área de 2,533 mil quilômetros quadrados, do Amapá ao Rio Grande do Sul. O projeto completo está estimado em 12 bilhões de reais. Até agora, foram investidos 1,4 bilhão de reais. E a expectativa do Exército é que a fase de testes seja concluída em 2017. Acrescentando-se o fato de que o material utilizado é material fabricado pela indústria nacional. Portanto, isso significa geração de empregos, pelas empresas que vão e estão e continuarão a fabricar esses equipamentos.